Aproveitar, né? Aproveitar. Vamos lá, vamos lá, mais uma vez, hein? 3, 2, 1... Pô, eu tô achando que o outro tá gritando, o outro tá gritando gol, cara. Que absurdo! Errou! Pessoal, vai rolar agora um painel aqui no palco Feel the Future. A gente vai falar um pouco... Não vamos falar um pouquinho, vamos falar muito sobre comunidades como formas de conexão para novos negócios. Beleza? Vai ser bem legal. Eu tô vendo uma coisa aqui escrito IoT, eu não vou falar sobre IoT, não. Ah, não tá sendo replicado. Legal. Podemos começar? Podemos começar? Vou chamar a galera pra cá, então. Pessoal, vem pro Feel the Future, vai começar. E aí, tudo bem? Joia? Vamos lá. Prazer, pra quem não me conhece, sou o Bruno Viana. Nada, 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 nada. Eu sou um dos cofundadores da comunidade Távola Quadrada, aqui da Campus Party. A gente tá há umas 5 anos, se eu não me engano, já aqui junto da Campus Party. E aí, eu sou o disseminador da palavra Campus Party no mundo, assim. Aonde eu vou, eu tenho que levar a Campus Party. Tá, eu vou chamar aqui os Guild Masters, alguns Guild Masters, que vão fazer parte desse painel. Vamos lá, eu quero chamar primeiro o João Gabriel, nosso Guild Master. Por favor, uma salva de palmas pro João Gabriel. Esse carioca, sensacional. Pode sentar. Vamos lá. Agora o próximo, Rodrigo, que é o co-criador da comunidade Uhul! Uhul! E baiano! Lá da Bahia. Lá da Bahia. Vamos lá. E por último, e não menos importante, o meu amigo Mineirinho, o William, que é co-criador do Estação Nerd. Não tem microfone, pode sentar aqui. Blogueiro, Mineiro Blogueiro. Não temos microfone. Eu vou me sentar, com licença. Muito bom ter vocês aqui no palco. Pô, cara, eu sou muito feliz. Ficou prazer de te conhecer, tá, Bruno? Vamos começar. Olha, hoje a gente vai falar principalmente sobre as comunidades, certo? Então, eu quero que cada um aqui diga seu conceito de comunidade. Pra você, o João. O que é comunidade, vai? Só fala no microfone. Comunidade é muito mais. Ambiente de inovação e co-criação e conhecer pessoas maravilhosas e lindas. Muito mais é crescer, é co-criar. Co-criar. Carre junto, conhecer pessoas diferentes e comunidade é tudo. Então, tem uma palavra, assim, sinônimo. Legal. Rodrigo. Cara, eu virei fã do Rodrigo. Eu tenho que falar isso. Eu virei fã do Rodrigo. Quando eu fui pra Campus Paria da Bahia e vi aquela... A Uhru lá. Cara, sensacional. Vamos lá. Pra você, Rodrigo, o que é comunidade? A gente tem um discernimento de comunidade, acredito que talvez um pouco singular, assim. A gente acredita que comunidade é o que vem depois do que algo em comum. A gente acredita que algo em comum é o primeiro passo. Mas a comunidade, ela é construída depois do algo em comum. A partir do que a gente tem de diferente. O que é comum conecta. O que é comum vai nos conectar. Mas o que é de diferente constrói. Então, a gente acredita que comunidade é mais do que ter pessoas com algo em comum. Comunidade é ter pessoas diferentes, plurais. E, a partir daí, a gente consegue construir algo juntos. Bom, gente. Falando sobre comunidade, eles já explicaram bem. O conceito real de comunidade, né? A junção de pessoas com interesses basicamente iguais, com o foco de melhorar aquilo que elas gostam, né? Na campus, isso é mais diverso, né, Rodrigo? A gente monta comunidades com foco teoricamente específico. E isso abre para pessoas que têm N focos diferentes numa única comunidade. virando uma interconexão muito maior e aprendizado e negócios. E a gente vai explicar principalmente sobre negócios daqui a pouco. Então, assim, o conceito de comunidade na Campus Par é um todo, né? A Campus Par é uma grande comunidade. Feitas de pessoas de todas as formas e tipos de ideias, empreendimento. Legal. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu descobri o que era uma comunidade. Tá? Eu cheguei aqui na Campus Par, não conhecia ninguém. Completei 18 anos. Falei assim, cara, já acompanhava num site de notícias, não vou falar, porque ele não está aqui. Não está aqui. Não, não está pagando, não vou falar. Conhecia a Campus por um site de notícias, eu tinha uns 16 anos. E eu sempre tive muita vontade de estar aqui, de acampar, de... Cara, quero participar desse evento, foda. Via tudo só por foto e vídeo. E quando eu completei 18, eu falei, cara, é a minha oportunidade de ir para a Campus Par. Porque meus pais nunca foram ligados à tecnologia, nunca incentivaram me desenvolver em tecnologia mesmo. E eu falei, olha, estou indo para a Campus Par. Então, até você explicar que Campus Par não é uma festa mesmo, você está indo para a balada. Não é rave, né? Não é uma rave. Cara, é uma rave cheia de nerd, tudo acampando. E até mostrar também que a Campus Par não é só a jogatina que a gente vê muito na mídia, não desmerecendo, claro, temos até campeonatos profissionais. Mas assim, até mostrar o que era a Campus Par foi um processo meio difícil. E eu vim para a Campus Par sem conhecer ninguém, ninguém mesmo. No Facebook, a gente se encontrou dentro de uma comunidade do Facebook. E acabou que formamos a Távola Quadrada, que é a comunidade que hoje eu faço parte. O pessoal está aí, obrigado pela presença. E assim, o que foi mais legal é que foi de uma forma tão natural, porque formamos um grupo para ir para a Campus Par. Não foi, tipo, estamos criando aqui a Távola Quadrada, que vamos fazer isso e somos uma comunidade. Não é isso. Então, depois que, poxa, isso é uma comunidade. Isso é interessante, essa conexão entre as pessoas. Então, assim, eu descobri o que era a comunidade e foi formada a Távola também, que é a comunidade que eu participo. Acho que eu estou com os olhinhos. É, eu já estou chorando aqui. É um negócio muito emocionante mesmo. É bem tocante, porque como isso te toca profissionalmente, pessoalmente, como você faz amizades, enfim, é bem legal. O João, eu sei que não tem uma comunidade... Uma com rebelde, cara. Você é rebelde, né? Tem três coisas. Comunidade, partido político e ideologia, entendeu? Todas as coisas que eu não visto camisa. Mas acho que o importante é ajudar os outros. Tá. O Rodrigo... Cara, o Rodrigo vai falar muito da Uru aqui. Sou muito fã desse cara. Vai lá. A Uru é bem louco também quando a gente vai entendendo que a gente tem uma comunidade, né? A gente tem uma lei ali que estudou comigo, jornalismo, e a gente estava fazendo o TCC da gente ali em 2014, 13, 15. A gente fez sobre comunidades, a gente viajou para São Paulo, conheceu algumas comunidades lá. E desde aquele tempo, a gente começou já sendo embaixador do Hot Switch, que tinha um programa de comunidade local. E aí a gente foi encontrando pessoas e fazendo coisas junto. E a gente foi... Não era ainda esse entendimento de comunidade que a gente tem hoje. Hoje, a palavra comunidade é muito mais plural do que simplesmente encontrar pessoas para fazer alguma coisa, né? Mas, naquela época, para cá, a gente olha como isso foi mudando. E, quando a gente chega na campus, lá na Bahia, né? Que foi, acho que, a maior coisa que a gente fez, assim, dentro da campus como comunidade, a gente se entendeu como comunidade, de fato. Porque não é mesmo sobre quem você conhece. É sobre quem você não conhece. É sobre quem não tem nada a ver com você. É sobre quem está ali procurando outra pessoa e, às vezes, te encontra. Estava conversando com os meninos, a gente lá em São Paulo. Foi na Praça de Alimentação do Shopping, e a galera viu a gente com a credencial da campus. E aí, vamos sentar junto aqui para comer. E aí, a gente conversou e, a partir dali, a gente ficou a campus toda juntos lá em SP. Mas, é sobre isso, sabe? Você não precisa ter algo em comum com alguém para construir uma comunidade. A gente, como ser humano, por natureza, a gente já se conecta, né? A gente precisa ter alguém junto com a gente. Ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente consegue construir algo, não necessariamente com alguém que tem coisas em comum, mas, simplesmente, compartilham do mesmo propósito, isso é muito genuíno. A gente fica bem tocado também com isso. Eu queria saber sobre o Estação Nerd. Porque é uma coisa bem interessante, porque eu já conheci o Estação Nerd antes, até comentei com o William. E aí, a gente montou um grupo que eu fiquei sabendo que íamos fazer essa atividade juntos. E aí, chegou lá, opa, o que você faz e tal? E aí, o William, ah, eu sou co-criador do Estação Nerd. Porra, cara, sou seu fã. É muito engraçado isso. Fala aí para a gente. É, gente. Na verdade, o Estação Nerd fez o caminho um pouquinho contrário. A gente, na verdade, eu comecei como site. O site ainda existe, as redes sociais. E lá na primeira campus Minas, o site entrou, basicamente, como divulgador do evento. Que era a primeira campus em Minas, enfim. Então, a gente foi tentar expandir essa ideia de campus, que eu já conhecia de São Paulo, para o pessoal de Minas. Aí, lá eu consegui espaço para uma palestra, que falava de marketing. E comecei a ver as comunidades e como elas funcionavam dentro do evento. E pensei assim, cara, quando eu e minha sócia na Eva fundamos o Estação, a gente sempre pensou em ter collabs. Pessoas que, por exemplo, eu, que não tinha um espaço, no meu caso, para escrever de cinema e séries. Pessoas que gostam de games e não tinham seu espaço para se alocar. A gente sempre tentou colocar esse pessoal no site. Justamente para ampliar o site e dar um espaço para eles. Pôr o nome deles ali, divulgar eles. E assim nasceu a comunidade Estação Nerd. Com o intuito de, como o Rodrigo diz, a gente tinha uma visão de cultura. Mas isso ficou maior. Porque, às vezes, vem alguém que gosta de games, mas a pessoa não só gosta de filmes, não só gosta de séries. Às vezes, a pessoa é empreendedora. Às vezes, a pessoa mexe com robótica. Então, hoje, a comunidade expandiu tanto. Eu até brinquei com o Bruno. O problema hoje da comunidade é quando consigo abraçar todo mundo, igual às vezes você faz com a távola. porque eu tenho gente de todo lado. Só que fica uma coisa grande e com o intuito. Igual o Rodrigo comentou, as pessoas tendem a se firmar com o que elas gostam. Isso acaba, às vezes, gerando bolhas. Hoje, a gente vive muito em bolha. Eu sou de um partido, eu sou de uma religião. E, na campus, isso não existe. Então, você pega tipos de bolhas diferentes, pessoas que, mesmo com ideias diferentes, têm uma visão de crescimento porque a outra pessoa pode agregar em algo para ela. Eu posso passar algo que é melhor para mim, eu posso passar algo. Aprendi muito com vocês do RU, em São Paulo, que o barulho que eles faziam lá, o que a estação poderia melhorar de agregar pessoas para a comunidade, o que eu poderia fazer para melhorar o site. E, daqui a pouco, a gente vai chegar lá que isso, essa interconexão de pessoas, leva para um modo empreendedor. E a que ponto o empreendedorismo pode fazer com que seu negócio, sua comunidade ou as pessoas podam vir a ganhar dinheiro, enfim. Por falar nisso, eu tenho... Mineiro gosta de contar caos. Tem um caos muito engraçado, porque estávamos na comunidade lá, em alguma Campus Party Brasil, e aí estava rolando o stand de um patrocinador da campus que era fazer um workshop de linguagem élfica, se eu não me engano. Não sei quem estava lá lembra disso. Foi linguagem élfica? É, alguma coisa assim. É, é uma coisa bem louca, assim. E aí era uma escola de idiomas que todo mundo conhece, estava lá. E aí um colega nosso, ele chegou lá no stand e falou assim, cara, como que eu faço para abrir uma franquia aí dessa escola? E, assim, hoje ele é dono de uma franquia dessa escola. Então, olha só como que, às vezes a gente nem percebe como as coisas fluem. Ele participou, ele veio para a campus junto da comunidade, e lá estava andando, e, poxa, será que é legal eu pensar sobre uma franquia e tal? E hoje ele é dono dessa franquia. Então é muito legal como as coisas fluem mesmo. Olha que engraçado. Na primeira campus de Natal, do primeiro campus de Natal ano passado, foi? Aí a gente estava lá e tal, estava procurando dev e tal, dev, procurando dev, querendo contatar gente, contatando gente. Aí tinha um menino nerdzinho assim, com o notebook parado. Aí ele, pô, tu programa, cara? Eu programa, cara. Eu tenho uma empresa, eu não programa, eu tenho uma empresa e tal. Acho que virei amigo do menino, dois meses depois comecei a fazer um projeto para ele e tal. Hoje em dia a gente é sócio, trabalha junto. E eu conheci um menino na bancada da campus, para ali e conversa com um menino nerd ali, entendeu? Então, assim, o cara conversa com pessoas aqui dentro, que tem pessoas que tem de tudo, é muito massa, cara. Mas é sacanagem você falar um menininho nerd ali, porque aqui todo mundo é nerd, cara. Não, mas ele é bem nerd, sério. Ele é bem estranho. O legal também sobre isso é que somos muito plurais, assim, né? Então a gente não consegue, pelo menos, eu não consigo gostar de uma coisa só. Quando a gente estava montando o nosso modelo, a gente não chama de modelo de negócio, porque a gente não consegue se encaixar, né? A gente não consegue colocar o negócio dentro de uma caixa, dizer, somos isso aqui porque alguém foi um dia isso aqui e a gente precisa se comparar a isso para ser alguém, né? Então a gente não tem um modelo de negócio, o que a gente acredita é que, como o mundo muda todos os dias e a gente acorda diferente todos os dias, os negócios, eles não precisam ser uma coisa só até o fim dos tempos, né? Então a gente consegue fazer essa transição. Antes, a gente tinha um mercado que era muito polvo, assim, né? Tinha vários tentáculos e tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo e atender muitos clientes e fechar vários negócios. E a gente percebe que isso não faz muito sentido para a gente. A gente prefere ser mais camaleão. Então a gente vai ali se adaptando e se comportando da forma que o mercado vai mudando. Então antes a gente tinha um evento que era para agências de publicidade. A gente acredita que esse modelo de agência de publicidade não faz mais sentido hoje da forma que era antes. E a gente prefere não se comportar como agência de publicidade. Então a gente tem hoje um evento que é mais para criadores de conteúdo e a gente prefere co-criar esse evento com marcas e com criadores a partir da necessidade que é nossa, né? E isso tem muito a ver com comunidade também. Quando a gente coloca algo para a comunidade, é mais sobre a nossa necessidade. E aí a gente conecta necessidades para construir uma solução. Então não é mais sobre o problema em si que a gente tem que resolver. Às vezes a gente nem tem um problema, né? Às vezes as pessoas falam, ah, você, qual o problema que sua empresa resolve? Mas tipo, o povo precisa ter um problema? Resolvemos problemas. É, tipo, será que a gente precisa mesmo resolver um problema para ter uma empresa? Será que a gente precisa resolver um problema para ter um negócio? Será que a gente precisa mesmo de grana para conhecer pessoas e fechar negócios? Ou simplesmente precisamos ser pessoas e conversar com pessoas e criar, fazer com que os negócios sejam plataformas de conexão ao invés simplesmente de um lugar que dá dinheiro para a gente, né? Um gancho que tem até uma frase bem legal aqui de chamado que a inovação é feita em comunidade. Eu acho que é muito assim, quando você tem pessoas com polaridade, cultura, multiculturalidade, interculturalidade, culturas diferentes, você está ali compartilhando coisas juntos ali e isso gera inovação. E é tão bizarro que você pede grandes companhias hoje, pega o Google lá, o GDG, GDE, etc. O Facebook lá, com o Facebook, se develop cycle, etc. A comunidade está sendo feita em volta de não só, tipo, cara, comunidade de desenvolvimento. Você pega o nerdzão, cara, nego faz maratona de madrugada, parece que não se autoprogramar. E isso que é o legal em si, tipo, você ajudar pessoas e estar compartilhando conhecimento e estar ajudando o próximo. E isso que é massa em si. Você está sempre colaborando e compartilhando conteúdo e que é o que vocês fazem. Não quero para aqui, para amanhã, para o depois. Eu quero estar ajudando aqui. Eu vejo uma coisa assim que, quando eu falo que as coisas fluem na comunidade, é porque eu vejo como cada vez menos as pessoas procurando entrar numa comunidade por um interesse específico acontece. Então, assim, às vezes a gente não espera. Não espera que na frente uma pessoa que a gente conheceu na comunidade vai ser seu parceiro de negócio. A gente não espera que lá para frente essa pessoa possa ter, até ser seu chefe, por exemplo, numa empresa. Temos casos aí, nosso, de Kidmaster, que foi assim. Pois é. Bom, e falando sobre negócios, acaba que todo mundo tem um intuito, seja em comunidade, seja em individual, no seu projeto específico, de ter algum tipo de lucro também. Mas eu acho que, assim, voltando, quando eu comecei com a estação, o maior lucro que a gente tem é o intelectual, antes de tudo. que é, primeiro eu fui aprender como eu ia descobrir, ia crescer para ser um site melhor. E eu precisava de conexões, que é o que o Thales sempre fala, façam networking. Network é tudo, hoje em dia. Antigamente era o quem indica para você conseguir um bom trabalho, o QI. Então, hoje, o network te propicia tudo. Então, assim, apesar de termos comunidades em separado aqui, todo mundo é interconectado. Se tem algo que o estação não consegue, o Távola vai conseguir, o Rul consegue alguém. E, no fim, a campus, a grande comunidade da campus, colabora individualmente para que a pessoa cresça. Tem um caso engraçado que eu cheguei anteontem e estava eu e o Vini no aeroporto e a gente pegou a van e indo para o hotel e tinha duas pessoas na van que, primeira campus, vieram do Mato Grosso, deve estar por aí, e eles não perguntaram se a gente estava empolgado, se era a primeira campus nossa. Meu Deus, vou me sentir um velho aqui. mas a gente começou a falar da campus, como a gente sente a campus para os dois, que era a primeira campus. Os caras ficaram maravilhados, porque um vem da educação e ele estava muito receioso, que foi o que você comentou, que ele, ah, cara, eu estou indo, mas é evento de tecnologia, eu venho da educação, eu sou professor. Eu falei assim, cara, é o lugar onde você vai mais poder expandir seu conhecimento e levar para os seus alunos e tal. O outro rapaz já era mais da área de tecnologia, mas ele não imaginava que a campus era uma conexão de pessoas. Ele vinha com a ideia de apresentar um projeto que ele estava, mas ele não sabia para quem, quem ele ia procurar, se ele ia ter facilidade de fazer amigos, e foi o que a gente citou. Às vezes ele nem precisa entrar numa comunidade especificamente, mas ele vai se encontrar com alguém em algum momento que vai colaborar com aquele. O que o Rodrigo falou, a gente estava na sala ali, não é, Rodrigo? Às vezes a pessoa não se acha em alguma comunidade, mas ela se acumula para formar uma nova. E daí nasce uma outra comunidade com uma nova visão, com novas ideias, com mais pessoas, e a campus continua crescendo, e o network aumenta, e meu negócio cresce, e o seu melhora, e assim sucessivamente. É interessante como que a campus abraça todo mundo. Você não tem uma comunidade, mas você pode formar uma agora. Beleza, eu te conheci, beleza, a gente gosta de, não sei, IoT, não tem uma comunidade. Opa, você conhece mais alguém? Beleza, comunidade, vamos formando, forma o grupinho. E assim, é importante falar como também a campus dá abertura para isso. Antes de cada edição, tem os programas da campus, tem de voluntários, tem de enviar conteúdo para a palestrante também, mas tem o programa de comunidades da campus, que você pode inscrever a sua comunidade para ser uma comunidade oficial. Então, vocês aparecem no banner, não aqui no palco principal, mas vocês vão aparecer no banner. É muito... De conto, de conto. É muito legal como que a campus abraça isso tudo. E forma uma comunidade que surgiu ali ontem, agora já é uma comunidade oficial, já está valendo. É isso, vocês fazem parte da Campus Party. É muito legal. E a gente não tem, às vezes, dimensão disso, né? Estava conversando com os meninos antes do painel. Nossa primeira campus foi em Recife, quando ainda só existia campus em São Paulo e em Recife. E a gente saiu de Salvador para Recife. E aí, de lá para cá, em 2017, acho que foi a primeira campus BA, a gente fez a submissão para a comunidade parceira. hoje é o que ajuda também na curadoria. A gente tem aqui o palco de criatividade, a gente ajudou na Academia Creator, tem lá a bancada de comunidade. E aí, quando eu visitei aqui na visita técnica, o espaço, eu vi a marca da gente e falei, cara, tipo, há um pouco tempo atrás a gente vinha para a campus como alguém que queria encontrar um ecossistema plural. e hoje a gente ajuda também a outras pessoas se encontrarem. Então, a gente consegue fazer esse caminho que é muito louco, não dá ainda para encontrar uma definição para isso, porque é gigante. A gente se sente incluído. Por exemplo, no meu caso, eu nunca, igual eu disse, eu nunca consegui juntar o pessoal, porque, quando o site começou a tomar uma proporção maior, a gente liberava cadastro para collabs no site. Então, vem gente de todo lado. E hoje, por incrível que pareça, 90% da equipe do site veio de campus. De campus Natal, de campus Recife, São Paulo. E em São Paulo, eu consegui reunir boa parte da galera do site e foi a primeira vez que a comunidade do site, em si, da equipe que fomenta o site, se encontrou. O restante do pessoal que vem pela campus já fica incluído com a gente, participa das atividades, sempre está com a gente em todo o campus. Então, assim, a gente tenta transformar números em pessoas e essa fala é dele, eu estou roubando a fala dele. E isso é muito legal, porque a pessoa se sente incluída. Ela vem, a gente se conhece, virtualmente, a pessoa colabora, tem N ideias, ajuda. Eu tenho um exemplo aqui, a pessoa que eu conheci na campus fez o colab Monstra aqui em Brasília, conheci ela aqui. Talvez, se eu não viesse, não viria e faz parte da comunidade, enfim. E isso vai crescendo, então, é assim que funciona. eu acho que aquele sentimento de família, né, é muito forte. Falando de távula, já teve pessoas que vieram para campus com dinheiro da passagem, sem ingresso, sem comida, sem nada, e, poxa, vamos nos virar para arranjar comida, você não vai ficar com fome, você vai ficar com a gente aqui na campus. Tinha aquela bancada enorme, cheia de comida, às vezes, a gente sabia que a pessoa, digamos que é de Brasília e não ia ter condições de pagar, então, se a gente não ganhava alguma cortesia para passar para essa pessoa, a gente fazia uma vaquinha, fazia alguma coisa para poder ajudar, sabe, então, é um sentimento de família mesmo, você quer ajudar aquele irmão lá da sua comunidade para vir, para poder somar, você não quer saber, por exemplo, que, poxa, tem um cara de Brasília e ele não pôde vir, ah, não pôde porque não tinha ingresso, ele estava doido querendo vir, mas não conseguiu por causa de ingresso, sabe, isso dói o coração, você, hoje eu tenho amigos, antes eram muito mais de onde eu moro, Belo Horizonte, mas agora eu tenho amigos do Brasil inteiro, então, é o que eu estava até comentando com o João, que, se a gente for para o Acre, vai ter alguém para acolher a gente no Acre. Isso é muito louco, assim, a minha história é muito engraçada, eu tive pessoas muito grandes que me ajudaram a poder participar, etc, e o sentimento, não é aquela coisinha, a galera fala, eu give back, você tem que devolver aquilo ali, e todo ano, cara, toda edição, umas 10 cabeças que eu trago diferente, dessa aí, tem uma menina de Analagoas, de Manaus, que a gente vê dessa vez, o pessoal de Goiânia, isso que é massa, de dar oportunidade também que outras pessoas possam vir aqui para dentro, conhecer, entender como é que funciona, para que elas possam vir na próxima edição, compartilhando, e trazendo mais pessoas diferentes, ajudando a crescer mais, isso que eu acho sensacional em si, e você acaba conhecendo pessoas diferentes, eu acho que se a Campus para e ganhar essa participação em cada negócio, que é formado aqui dentro, que eu parceria um dos maiores fundos de dinheiro do mundo, cara, o pessoal, todo mundo, isso é fera, não só de comunidade, desenvolvimento de negócio em si, é o Hackathon que sai, que aí monta uma empresa, que sai, aplicativo novo da Campus, que faz parceria com a empresa, que monta o KBDI, etc, então assim, o aplicativo da Campus foi montado por campuseiros, né? E isso é massa pra caraca, assim, você se sente pertencido e sabe que qualquer coisa que você vai fazer ali vai ser legal, e que vai não dar um reconhecimento, mas que vai ter um engajamento das pessoas ali, para que eles colaboram com aquilo ali. Legal, eu acho que a gente falou bastante, eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta para fazer, algum comentário, por favor, pode levantar a mão que eu vou levar o microfone, por favor. Alguém? 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 Você? 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 Uma pergunta? Cair ao vivo não pode. Está com vergonha. Alguém quer falar alguma coisa de comunidade? Quem aqui tem comunidade? Participa de uma comunidade e levanta a mão. Quem não participa, tem interesse de participar de comunidade? Você tem interesse? Qual é a sua área? Qual é a sua área? Sistemas. Você é de onde? Você é programador, o que você faz? Não, no caso, sou analista de suporte. Legal. E aí, você tem algo que... Ah, você é de BH, eu já conheço ele. Mas... Mas é de onde? É de onde? Os mineiros se entendem. Norte, em BH, aonde? Ele é de Betim. Betim, a gente fala BH que é para todo mundo entender. Tem GDG em Belo Horizonte, tem Facebook Develop Cycle, as melhores comunidades ou menos de BH, porra. Pois é, bacana. Você? Vamos lá, no microfone. Onde é que a gente descobre essas comunidades? Tem um lugar que tenha todo... Não, aqui na Campos, mas elas estão diluídas, estão... E eu não sei qual é a vibe delas, tal. Tem algum lugar que reúna todas elas ou no site da Campos? Onde é que eu vejo isso? Lá lá. Posso? Então, as comunidades... A Campos, melhor dizendo, é essa plataforma onde as comunidades conseguem encontrar pessoas e colocar aquilo que elas vivem e acreditam. Então, tem essas bancadas que agora a gente tem bancada especial, mas antes era essa estrutura mesmo normal. Então, é mais sobre conversar com as pessoas para conhecer, né? Mas aí é só chegar e perguntar. Às vezes, a gente está tão preso à tecnologia, a tecnologia, às vezes, nos ensina a conversar e nos desensina, não sei se existe isso, mas a nos relacionar como pessoas, né? Tipo, conversa, né? Busca alguém, pergunta o nome. Eu acho que não existe melhor plataforma do que o ser humano para fazer conexão. Então, a gente precisa também, claro que tem site, tem tudo mais, eu acho que só dá um Google, mas quando a gente encontra a pessoa e conversa, pergunta o nome, de onde é, o que é que tu faz, eu acho que essa é a maior e melhor plataforma para conhecer uma comunidade, se engajar ou formar uma, né? Tem um exemplo que eu acho que é muito legal. A gente, todo fim de conteúdo da bancada da gente tem karaokê e a gente dança e tudo mais e a partir disso, tipo, no primeiro dia de campus a gente conheceu o Eric que foi lá para um karaokê e hoje já pegou uns 3, 4 atividades lá na bancada da gente e se bobear conhece mais da Uru do que eu, sabe? Mas foi por um karaokê. Então, às vezes, a gente se conecta por algo muito simples, mais do que, tipo, o CNPJ da empresa. Tem um lugar no site da campus que é o site da campus é brasil.campus traçapare.org que tem lá comunidades e aí lá no site tem como fazer para submeter uma comunidade para a campus e se tiver o formulário aberto lá aí vocês podem submeter e conhecer as que já existem também. Elas ficam lá embaixo no banner e aí vai da curiosidade mesmo tem umas comunidades que falam por si, né? Grupo de desenvolvedores, beleza, né? PyLadies, PyLadies de Python, né? Mas, por exemplo, távola quadrada... Qual é a sua área de atuação? Jornalista. Tem a gente. De conteúdo. É. Então, assim, lá na página da campus comunidades tem conteúdo bem interessante para vocês pesquisarem e aí tem algumas comunidades como a távola que não se autodescreve, né? Távola quadrada mas aí vai da curiosidade de buscar no Facebook buscar grupos para saber o que realmente é. Tá bom? Mais alguém? Vamos lá. Você? Mais alguém? Quer falar sobre comunidades? Eu tinha perguntado quem não fazia parte de comunidade? você levantou a mão você é de qual área? Eu sou do marketing digital e trabalho com produção de vídeo. Porra! É um lobby aqui para o Uhru eu tô fazendo propaganda para o Uhru aqui. Aí, já agora já sabe que tem o Uhru pode comprar o Uhru. Você vai conhecer um cara mais de fera baiano dessa área esse cara aqui, mano. Só troca ideia com ele. tem um ponto, Bruno só para a gente não sei se a gente vai finalizar ou se vai avançar Sim, estamos finalizando. Mas pode falar. Só das considerações finais das minhas, então. Isso. Sobre comunidade é que não há comunidade não existe comunidade não existe inovação sem diversidade. Então, quanto mais plural for a comunidade quanto mais diversa for a conversa quanto mais a gente incluir pessoas e todo mundo, às vezes a gente fala de todo mundo mas a gente não se pergunta todo mundo quem, né? Quem a gente está falando. Então, quanto mais a gente conseguir incluir pessoas diferentes a gente consegue ali uma construção mais concreta e mais honesta sobre nós porque no fim comunidade é sobre pessoas não é sobre tecnologia e eu me arrisco a dizer até que a Campus Fari não é sobre tecnologia a Campus Fari não é sobre as coisas que acontecem aqui a Campus Fari é sobre o que acontece depois daqui é o que essas conexões fazem com a gente finalizando só finalizando pegando o gancho no que você falou complementando do Rodrigo é perguntar você vê uma comunidade com o nome de Uhul meu Deus o que esses caras fazem? vão gritar Uhul eles gritam Uhul só isso acabou não o que o pessoal do Estação Nerd faz? ih nerd os caras devem ser programador não tem nada a ver eu falo de cultura eu tenho jornalista eu edito vídeo YouTube tem gente pro Instagram tem um milhão de coisas e a gente faz games então assim mas é questionar mesmo tem interesse em conhecer as comunidades às vezes você conhece uma pessoa que faz parte ela te fala você ingressa em uma comunidade às vezes não às vezes ingressa em duas em dez às vezes você faz parte de tudo o ideal é você estar sempre agregando conhecimento de forma que você possa sempre estar aprendendo e repassando aquilo que você sabe pra finalizar é cara tente conhecer o máximo de pessoas possíveis e conectar e ajudar essas pessoas de alguma maneira não importa em qual área que ela seja tenho desde amigos que estão aqui que estudam medicina e estou vindo pra cá pra poder conhecer e eu estou ajudando ela apresentando pessoas que são da área que ela quer conhecer melhor então é procure pessoas conheça pessoas faça o famoso networking novo lobby e cara conheça pessoas e ajude o próximo assim é o que vai fazer realmente diferença e que vai te ajudar a crescer na rede de contato a gerar uma comunidade ali etc é isso cara estamos na campus party o campuseiro quando não tem algo pronto ele faz tá então não tem uma comunidade que você possa pertencer uma comunidade que você queira pertencer você vai lá e faz a comunidade beleza nos deixem orgulhosos beleza pessoal é isso fechou muito obrigado pela presença de todos vocês muito obrigado foi muito bom conversar com vocês e é isso se tiverem alguma dúvida se quiserem poxa eu não sei qual comunidade eu me enquadro conversa com com a gente conversa com o pessoal de comunidades a gente com certeza sabe indicar fazer aquele network sempre é bem vindo beleza obrigado gente obrigado obrigado